Fala rapaziada do canal, tamo de volta ó, daquele melhor jeito, som, mesa, cadeira, as bebidas tudo aqui ó, posta, tem a tejinha aqui pra gente fazer os drinks hoje, que hoje é sexta-feira e é daquele jeito ó, hoje a meta é vender no mínimo aí 800 mil reais, o mínimo, acompanha o vídeo, se inscreve no canal e vamos ver se a gente alcança essa meta mano, a gente investe pra bater meta né, não é investir pra investir pra fazer bonita, tem a investir pra ganhar dinheiro, lembra que eu te falei no começo do carnaval que quem tem uma maquininha não tem nenhuma e quem tem duas tem uma, é porque as duas minha queimou e agora eu fiquei com essa pequenininha aqui ó, pitulinha, aí as outras estão pra trocar, e hoje é aquele dia de investir pouco e faturar muito, porque tem muita mercadoria do carnaval e quando eu trabalho com essas bebidas, eu estou aqui vendendo elas ali ó, corona, brama, tudo, então tem muito investimento parado que eu já estou fazendo girar, trabalhei ontem, não gravei vídeo aqui no canal, mas trabalhei e vendi mais de 700 reais, então um pouco do lucro já veio e assim nós vamos trabalhando, vamos fazendo limonada rapaziada mas acho que acabou aí pelo jeito aí ó, criatividade do homem você é da onde meu irmão? da Colômbia Colômbia vem da Colômbia e inovar aqui ó e você brasileiro aí no sofá de casa sem fazer porra nenhuma só reclamando e esperando pelo governo continua aí esperando continua continua, o governo vai dar tudo pra pessoa né não dá nada não dá não? o governo é um pai o cara é quem tem que correr atrás do céu é verdade não esperando nada por ninguém não mano, que ninguém dá nada pra ninguém de graça não é, nada vem de graça né mano, e o de graça muitas vezes sai caro você vai dar vida e saúde só pra tu correr atrás concordo com tudo você não procura desculpa não, viu? já começa o dia vendendo né não é? daquele jeito só chegar ó esse aqui é o produto mais vendido do mundo rapaziada ó, coca cola não para de vender ó não é à toa ser maquininha sem chance hein rapaziada e o produto mais vendido do mundo mais uma vez dois aí meu irmão, uma duas três valeu duas águas, mandou quanto meu irmão? dezão por quê? porque você é o cara mano tá me acompanhando lá? sempre daquele jeito, tamo junto valeu jogador e olha como é que as vendas na rua rapaziada eu vim com quarenta e seis reais no bolso já tô aqui um pouco mais de uma hora vendendo, como é que eu já tô? vender rapaziada, é jogo de paciência, não adianta vim com quarenta e sete reais deve estar com cem, cento e pouquinho já pra uns é muito, pra outros é pouco, mas é paciência, até o final do dia, de dois em dois, de cinco em cinco, eu chego com o resultado na conta e agora é quatro e trinta e cinco rapaziada, já tem a caixinha de som ali, a mesa, tudo daqui a pouco chegam os clientes, sentam ali, escutam, bebem uma cerveja, é aquilo rapaziada você tem que criar um ambiente propício pra aquilo que você tá fazendo não o que você faz, é como você faz, que diz tudo eu poderia ser só mais um que venderia água, cerveja, e tudo mas eu escolhi vender de uma forma diferente pra uns, não faz sentido isso, não tô vendendo nada mas pra outros, pra intermercado, vão saber que eu tô vendendo a experiência porque a parada é mais extrato e menos status quem não faz acontecer, assiste acontecendo mais um dia suado, rapaziada você percebe pelo cabelo é hora de ver qual foi o resultado de hoje agora são cinco e cinquenta o resultado em dinheiro e maquininha no Pix tá tudo aqui e ao total, contando aqui em dinheiro que eu vendi quatrocentos e vinte mais um pouco na maquininha e um pouco no Pix vendi hoje por ter começado meio dia e meia vender vamos dizer aí que em quatro horas e meia um valor de quinhentos e quatro reais e desses quinhentos e quatro reais que eu vendi eu tive que desembolsar aí pra investir em torno de uns trezentos e cinquenta reais e aí se a gente tirar tudo isso vai me sobrar aí cento e cinquenta reais de lucro em quatro horas e meia aí tem gente que me fala o seguinte não que ser autônomo, ser empreendedor não compensa no Brasil porque você não tem benefício você não tem garantia você não tem férias meu amigo eu tenho isso daqui, ó, resultado eu tenho minha habilidade eu não preciso depender de férias eu não preciso depender de nada que seja oferecido pra mim por um sistema que é falho, que é medíocre um sistema que tenta te convencer que você tem que ser mais uma, fazer tudo igual e essa é a diferença entre eu e você você tem uma visão e eu tenho outra e a minha visão me garante que há cinco anos se eu fazer o que eu faço eu sou capaz de, não só de sobreviver fazer como viver bem, fazer viagens realizar sonhos e não realizar o sonho de uma outra pessoa seguindo o calendário e o horário que você comenta aqui embaixo o que você achou desse resultado achou fraco, achou bom, excelente o que você achou? aproveita também já deixa o seu like e se inscreva no canal porque aqui é só visão pra tirar a venda dos teus olhos porque um dia eu precisei também